Gente, morri e não sabia. Olha isso, galerinha. Eu comprei esse creme de avelã aqui, gente, porque eu não acreditei. Eu vi na internet que vem algo surpreendente dentro da tampinha desse creme de avelã. Gente, como eu sou curiosa, eu comprei. Vou ver aqui com vocês. Vou abrir juntamente com vocês, ó. Tudo lacradinho. Acabei de comprar agora de abrir. Diz que debaixo dessa tampinha aqui vem uma surpresa, galerinha. Vamos abrir junto aqui, ó. Eu vou precisar de uma tesoura, né? Pra poder estar enfiando aqui pra ver o que que vem aqui. Gente, galerinha, diz que o que vem aqui dentro é surpreendente. Então, bora lá. Vou abrir aqui com vocês, tá? É, diz que é uma diquinha super top. Eu vou fazer do jeitinho que eu vi na internet. Olha isso, galerinha. Não é que tem uma pazinha? Galerinha, essa pazinha diz que é pra abrir a tampa. Vamos lá, galerinha. Vamos testar aqui pra ver se realmente ela foi feita pra abrir essa tampinha. Você vai fazendo esse movimento. Depois você vai pegar a pontinha assim do lado e abrir igual um abridor de latas. Gente, mas não é que funciona mesmo? Olha isso, galerinha. Que top! Bora lá, galerinha. Ó, diquinha super top que eu vi na internet. Depois você vai usar essa pazinha como colher pra comer seu creme de avelã. Se você já sabia dessa diquinha, você vai curtir, você vai comentar e vai compartilhar com as pessoas que ainda não sabiam dessa dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.